Pessoal, olha aqui nós estamos falando do enfraquecimento dos bancos públicos, mas eu quero falar também sobre a Casa da Moeda, se vocês imaginam que os trabalhadores da Casa da Moeda vão aceitar essa notícia de privatização sem uma forte reação, vocês estão muito enganados. Vai ter resistência, os trabalhadores já estão articulando essa reação e nós vamos estar do lado desses trabalhadores. É o cúmulo que a soberania nacional esteja sendo, dessa forma, colocada em xeque por uma meia dúzia de entreguistas que querem de todo jeito quebrar o Brasil, entregando e fazendo com que o nosso país fique de joelhos. Toda a solidariedade à Casa da Moeda.